O Ministério Público Federal em São Paulo recorreu ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região para que seja reformada a decisão da Justiça Federal de Primeira Instância que negou o pedido para suspender a venda de brinquedos por redes de fast food. Para chamar a atenção das crianças, redes de lanchonetes fazem uma venda casada de lanches e brinquedos. O Ministério Público Federal em São Paulo quer que três grandes redes de fast food suspendam esse tipo de venda porque aumenta o consumo de alimentos hipercalóricos pelas crianças. Em 2009, o MPF entrou com uma ação na Justiça pedindo a suspensão da venda de promoções compostas por lanches e brinquedos alegando que a prática pode levar à obesidade infantil. A Justiça negou o pedido alegando que cabe ao poder legislativo editar normas sobre a matéria. Agora o MPF recorreu da decisão alegando que os direitos das crianças e do consumidor e o direito à saúde devem prevalecer sobre a liberdade empresarial. O Ministério Público Federal esclarece que a ação não contesta o tipo de alimento vendido pelas redes de fast food. Mas a prática de estimular as crianças a comer lanches compostos basicamente por hambúrgueres, batata frita e refrigerante com o apelo dos brinquedos.